Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar para vocês a minha pulseira Life da Vivara atualizada. Já tem vídeo no canal mostrando a minha pulseira com os pingentes que eu comprei no mesmo dia que eu ganhei ela, né? Que eu comprei a pulseira e tal. E aí agora eu vou fazer uma atualizada porque eu comprei mais alguns pingentinhos. Então sempre que eu comprar eu vou estar fazendo um vídeo da atualizada e mostrando os pingentes, falando o valor, tudo dia direitinho. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, né? Se você tem interesse em saber alguma coisa desse tipo, já clica no gostei aí embaixo, no dedinho assim, no que gostou. Se você é novo por aqui, clica em inscrever-se no botãozinho vermelho que tem aí. Do lado tem uma sinetinha. clica lá para ativar a notificação. Ah, o que que significa isso? Você sempre pedindo para a gente ativar as notificações. É para sempre quando eu postar vídeo, entrar o vídeo nas notificações do seu celular e você saber que tem vídeo novo, que eu acabei de postar e tal e tal. Então se você já é do canal, não precisa se inscrever, é só clicar no gostei e compartilhar o vídeo com os amigos e familiares de vocês para ajudar na divulgação do canal. Então vamos para o vídeo. Estou aqui com a minha pulseira. A minha pulseira é essa aqui, ó, da Vivara. Ela é do zíperzinho tradicional que vem escrito Vivara. O reflexo não deixa ver muito. Mas não vou mostrar muito detalhes da pulseira, porque já tem vídeo no canal mostrando os detalhes da pulseira. Eu vim aqui para fazer um vídeo atualizado para vocês. Então falando mais sobre os novos pingentes que eu comprei. Então eu já tinha esse celularzinho que é da Vivara, esse aqui o bule da Belefera e esse aqui que é o gatinho da Alice no País das Maravilhas. Aí agora eu comprei mais quatro separadores. Não, comprei três separadores e um pingente. Aí eu comprei esse separador de pedra azul escuro com azul claro. Olha que lindo. Aí todos esses que eu comprei novos, eu comprei na Monte Carlo, não comprei na Vivara. Porque a Monte Carlo estava, eu queria mais, eu queria separadores para separar os pingentes. E eu gostei bastante dos separadores de lá. Sem contar o preço, né? Que estava bem em conta. Esse aqui eu paguei R$90. Nesse separador aqui de pedras. É que no plástico não dá para ver muito bem. Mas ele é muito lindo, por causa da claridade também. Deixa eu botar assim, ver se vocês vão conseguir ver. Por causa da claridade. Então esse aqui, azul escuro com azul claro, paguei R$90. Aí eu comprei um igualzinho, só que rosa escuro com rosa claro, paguei R$90. Esse aqui é um coraçãozinho da Barbie, que tem o B de Barbie. E do outro lado tem o símbolo da Barbie. Eu paguei R$60. Então o preço bem justo, né? R$60. E esse pingentinho aqui do símbolo da Barbie, cheio de pedrinhas, paguei também R$60. Aqui tem o bezinho pequenininho, atrás vem escrito o Mattel. É assim, ó. Deixa... E ele é muito lindo. Deixa eu abrir aqui o plástico. Que aí fica melhor pra vocês visualizarem. Ó. Olha que lindo. Peraí. Só pode ser assim, deixa eu virar esse aqui que tá virado. Vou ver se vai focar. Não tá focando. Ai, gente, me dá uma raiva quando o celular não foca direito. Quando foca, a imagem fica perfeita. Tem o pingentinho da Barbie, é um coraçãozinho todo cheio de pedras, com o B de um lado de Barbie e o símbolo da Barbie do outro. E uma pedrinha azul, ele sempre vira porque a parte de cima é mais pesada. Aí sempre vira, né? Não tem jeito. Então, é assim, ó. O pingentinho da Barbie é cheio de pedras também. Aí, gente, eu não quero focar, ó. Nem de longe tá focando. Eu sei o que acontece. Por que que não foca? E aí, esses aqui eu já tinha mostrado, que é da Vivara. Que é o Cheiriquete, da Alice no País das Maravilhas. Esse aqui é a Madame Samová, do filme A Bela Fera. Esse aqui é da Monte Carlo, o pingente da Barbie. E esse aqui é o celular. Da Bela e a Fera. Olha que lindo. Não tá focando, mas eu comprei. Essa pedrinha aqui, que é azul claro, azul escuro, ó. Por R$90. Essa daqui, que é rosa claro com rosa escuro. Também por R$90. Esse daqui da Barbie tava na promoção por R$60. Eu peguei correndo porque eu achei muito lindo. E esse também aqui da Barbie eu paguei R$60. Então, assim, tá o atualizado da minha pulseira, né? E assim, e aí eu vou comprando aos poucos, porque quem tem essa pulseira sabe como os pingentes são caros. A pulseira nem tanto, porque você vai comprar uma vez só. Mas quem tem os pingentes sabe como são caros. Como tem que ser comprados devagar, né? Porque são com preços bem, né? Bem, bem altos, né? Então os pingentes são sempre assim, R$100, R$100 e pouco, né? Então tem que comprar mesmo devagar. E aí, agora, a minha próxima aquisição vai ser... A minha próxima aquisição eu vou comprar algo... Eu vou comprar da Vivara. Aí eu quero comprar um separador pra colocar aqui. E vou colocar algo azul aqui pra combinar com esse aqui. Aí outro separador aqui e outras coisas que eu quero comprar. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrando minha pulseira Life da Vivara atualizada. Então se você gostou desse vídeo, clica bastante aí no gostei, né? E fique por dentro das novidades pra vocês estarem sempre vendo o atualizado da pulseira. Conforme eu vou comprando os pingentes, separadores e tal, eu vou estar trazendo vídeo aqui pra vocês, pra estar mostrando pra vocês. Então foi esse o vídeo, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.